De volta pra vocês com o Sempre Bonita. E agora a gente vai falar da beleza. Beleza escultural, que eu costumo dizer, que é do corpo, né? Vocês sabem fisiculturismo? Já ouviram falar? Acredito que sim, né? Que são aqueles corpos esculturais maravilhosos, inclusive tem até campeonato disso. A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse esporte, né? Com a presença do personal trainer, treinador e árbitro internacional de WFF, André Botevich. Também ele é conhecido como André Turco. E a gente também já tá aqui com a presença do atleta Alisson Soares Lima. Eles estão aqui e vão explicar um pouquinho mais da profissão pra gente, como que funciona. Tudo bem, meninos? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, é mais ou menos isso, né? Um corpo lindo, maravilhoso, só que ninguém sabe, né? A maioria das pessoas não sabem como que esse corpo é construído, né? Não é mais ou menos assim, André? É bem isso. O que é o fisiculturismo? Então, é assim. Muito mais do que um esporte, ele é um estilo de vida. Os atletas, eles escolhem essa vida muito regrada. Ela é cheia de renúncias, mas o grande prazer do atleta é estar fazendo a dieta, é estar abdicando realmente de algumas coisas pra subir no palco. Isso é o grande prazer. A gente conversa com alguns atletas que não estão competindo e todos eles dizem que estão com vontade, que estão com saudade de voltar a competir. Então, o fisiculturismo, ele é composto por várias categorias, né? Entre elas, as models, que são os atletas que competem de bermuda, as categorias femininas e o bodybuilding mesmo, que são aqueles atletas de sunga, que são um pouco maiores. Que é aquele que a gente mais conhece, né? Isso, que é o que é mais divulgado como o que mais aparece, digamos assim. Então, isso é o fisiculturismo. É a musculação competitiva, podemos dizer assim. Os atletas treinam musculação, né? Também a parte aeróbica, mas nós podemos descrever como musculação competitiva. Alisson, você tá há quanto tempo já fazendo esporte? No esporte, desde janeiro, né, André? Mas que eu treino mesmo, já fazem uns... vai fazer sete anos agora. O que que levou você a buscar o fisiculturismo? Como estilo de vida, né? Acho que mais curiosidade mesmo. E como eu sou da área do trabalho, hoje eu sou estagiário, eu pretendo usar isso como um conhecimento próprio pra um dia passar pras outras pessoas também, né? Um dia. Acho que isso é muito importante. É um conhecimento a mais. O que que muda na cabeça de uma pessoa que, de repente, só faz academia por fazer, e aí ela entra nesse mundo... O que que muda? Os hábitos dela, o dia a dia, né? Por que que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a pessoa pensa, quem é que pode ser um fisiculturista, né? Porque muda, eu acredito, que tudo, né? Sim. É claro que nesse esporte existem várias... são muitas variáveis, né? O potencial genético, por exemplo, tem alguns que a gente já observa logo dos primeiros dias na academia que aquela pessoa tem um algo a mais. Mas todos têm condição de competir, de se tornar um atleta, porque eles primeiramente vão procurar os professores, que são as pessoas que realmente vão facilitar esse acesso ao esporte, depois o nutricionista, o nutrólogo, que é a equipe multidisciplinar que acompanha realmente os atletas, mas primeiramente ele tem que procurar um profissional de educação física, um profissional que vai facilitar o treino, que vai já direcionar o treino para a modalidade específica. Entendi. É, rotina, como que funciona a rotina do atleta? Porque a gente vê, né, digamos assim, quantas vezes por dia você come, em relação ao sono, tudo isso influencia, né, estresse, preocupação. Como que é essa rotina para você, Alisson? Então, hoje eu tenho uma rotina bem, ela é bem corrida, na verdade, né, que a gente tem que fazer, programar certinho o horário das refeições, além de programar o horário de comer, tem que ter um tempo para preparar elas, né. Tem horário de treino, que eu tenho musculação na parte da manhã, a parte da tarde eu faço aeróbico, à noite também tem mais um aeróbico. Aí eu tenho que conciliar isso com a parte acadêmica que eu estudo, faço faculdade à noite também, e o meu trabalho que também é de manhã. Mas assim, é tudo, nada, é... Tudo tem hora. Tudo tem hora e é a minha rotina. Hoje eu não fico assim, ah, será que vai dar tempo, será que não vai dar? Tudo certinho, já tudo... Minha vida é normal, essa é a minha vida normal hoje. E para você, como árbitro, como treinador, como é que funcionam os campeonatos? Porque a gente sabe que a pessoa não faz isso só para ter um corpo bonito, para ter uma selfie ali no espelho e pronto, né. Ela quer, ela tem um objetivo com isso. Sim, sim. Como que são os campeonatos, André? Até aproveitando a oportunidade agora, Curitiba tem se tornado praticamente a capital desse esporte. Ano passado nós sediamos o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano e sábado agora vai acontecer o Campeonato Brasileiro aqui em Curitiba. Olha que bacana. A gente vai receber atletas do Brasil todo. O campeonato é organizado pela Naba WFF, essa é a federação. Ela é presidida pelo Paulo Veloso. Já há mais de 20 anos ele vem trabalhando com esse esporte. Dentro dessa federação existem diversas categorias e todas elas se apresentarão no sábado. De regra geral, os atletas são diferenciados por categorias, cada um dentro do seu específico, né, e eles fazem uma apresentação individual e apresentação das poses obrigatórias, que nós chamamos, onde os atletas são enfileirados realmente e não é tirado nenhuma medida, como algumas pessoas pensam, mas realmente os árbitros avaliam pelo visual. A gente tem algumas imagens, vamos colocar ali para o público de casa acompanhar? Olha isso aí. Você está aí? Eu sou o do meio ali, né, campeão. Olha isso. Como é que faz? Porque o teu corpo aqui eu estou vendo de um jeito, ali eu estou vendo de outro. O que acontece? Que mágica. Tem toda uma preparação final ali, né. É um esporte que eu digo assim, que a gente só está pronto mesmo a partir do momento que a gente sobe no palco. Ali você ganhou? Esse eu ganhei. Está aqui o troféu? Não, esse daqui é dos Estreantes, aquele ali é do Paranaense, que foi de... Entendi. Entendi. Ele quer mostrar o troféu, é isso? Tá. Vamos continuar vendo. Ali as costas. Ali a gente viu que é de bermuda, né. Tem uns que estão com a funga lá atrás, e eu estou vendo... Esse ali também é você, de bermuda. Essa foi no Estreantes, esse sou eu. E essa parte foi quando foi a apresentação do overall, que é o campeão da noite, né. O melhor dos melhores da noite. Então eles misturam todos os atletas, os campeões, no caso das categorias. Ele faz um combate, por exemplo, eu sou júnior, enfrentei um adulto acima de 1,75, um adulto acima de 1,80, e daí, desses assim, a gente tem o campeão. Muito legal. E ali está, vai ser agora a J3J, né, a divulgação, como é que funciona. É para mulher também, eu também tenho mulher ali também. Sim, sim, mulheres também. Como que está o espaço feminino hoje nesse mercado? Porque a gente vê que tem muitas mulheres que estão indo à academia, gostando mais no corpo. A gente vê até mesmo no Facebook muitas participando do fisiculturismo. Tem crescido bastante? Tem crescido bastante, principalmente porque a gente tem categorias para todos os biotipos, assim, né. Desde as categorias onde as mulheres não precisam ter uma quantidade de massa muscular tão grande, né, até aqueles corpos realmente muito fortes que a gente está acostumado a ver, principalmente na TV, tá. Então eu convido todas as mulheres que têm interesse em conhecer mais do esporte, que primeiramente compareçam ao evento, né, conheçam as modalidades. Realmente a gente vai receber muitas atletas nesse evento e as mulheres estão cada vez mais marcando presença realmente nos eventos. Podemos afirmar que hoje, entre mulheres e as categorias de models, que são os de bermuda, já fazem parte de pelo menos 60, 70% dos eventos como um todo, assim. O que é avaliado exatamente nessas competições? É a parte dos movimentos, né, o que mais, André? Na verdade, sim. Cada categoria tem a sua peculiaridade, né. Na categoria do Allison, por exemplo, ele se apresenta realmente de bermuda, então a parte superior é onde está mais em evidência, né. E assim, ele faz um formato de Y, realmente. E nos bodybuilding é um formato de X, onde os membros inferiores das pernas também são muito avaliadas, elas precisam estar com uma simetria com relação ao membro superior. E as mulheres, algumas categorias são levemente musculosas, né, é avaliada também a beleza. E subindo as categorias, existem aquelas que são mais fortes, mas sempre tendo uma simetria, sabe. Dentro de cada categoria, por isso que é importante sempre procurar um profissional da área. Porque tem o objetivo de competir, então já prepara o shape, como nós chamamos, o físico, exatamente para aquela categoria onde ela tem a possibilidade de competir. Então treina-se exatamente dentro da categoria onde é buscado competir, a competição. E a função de árbitro, como é que é? É assim, nos eventos, nós passamos por cursos, primeiramente, começamos a arbitrar campeonatos estaduais, regionais aqui, e aí depois surge o convite para arbitrar os nacionais, e aí ano passado mesmo, no meu caso, surgiu o convite para participar do Sul-Americano. Nós passamos por cursos todos os anos, né, para tentar minimizar ao máximo os erros. São geralmente sete árbitros, na grande maioria deles todos profissionais da área, né, e nós procuramos dentro de cada categoria avaliar o perfil, como assimetria, definição e hipertrofia mesmo. Então dentro de cada categoria tem os critérios, nós temos que dominar, ou pelo menos tentar dominar todas elas. Em relação a preparar um atleta, você está preparando o Alisson? Sim. Há quanto tempo já? Desde janeiro. E como é preparar um atleta? Porque você tem que entrar na vida da pessoa, né? Sim, sim. Literalmente. Sim, nós sentamos, eu escuto muito o Alisson também, para a gente, eu preciso passar as coordenadas, mas eu digo sempre que eu facilito para ele. Eu não posso impor algumas coisas sem entender realmente a rotina dele. Mas aí, juntamente com o Diogo Dias, que é o nutrólogo que o acompanha, nós sentamos, programamos as fases da dieta, as fases do treino, que é o meu trabalho, é o treino, né? É isso que eu sou encarregado. E eu montei o treino sempre específico para a categoria que ele queria competir. Então desde o primeiro dia que nós conversamos, em janeiro, foi com o intuito de preparar para a competição, onde ele subiria ao palco. Sempre foi específico já o trabalho do treinamento da musculação. Bacana. Questão de esporte, é considerado um esporte hoje em dia o fisiculturismo? Sim, sim. Inclusive teve agora, né, o PAN, se eu não me engano, já estava presente, né? E como o esporte, o que muda para o fisiculturismo? O que muda para o atleta? Sim, para o atleta, eu acredito que para o esporte em si, né? Se tornando um esporte. É assim, hoje, vamos pensar que alguns anos atrás, seria muito difícil conseguir um espaço como esse que eu estou tendo hoje em falar do esporte, do fisiculturismo. Era algo que acontecia nas pequenas academias, não tinha muito apoio financeiro. Financeiro também, né, apoio. Hoje os atletas têm, na grande maioria, muitos patrocínios, o esporte cresceu muito, né? Os atletas têm aumentado o número cada dia mais. Nós temos uma competição chamada Estreantes, onde atletas que nunca competiram podem estrear no fisiculturismo. E isso tem feito com que o número de competidores aumente a cada dia. Então, hoje, a musculação competitiva, ela é uma realidade e é um esporte que só cresce a cada dia. E a saúde, né? Você está falando de uma vida saudável, uma vida regalhada. Esses troféus, explica um pouquinho deles para a gente, a história deles. Tá, esse aqui foi o dos Estreantes, os dois são dos Estreantes, né? Que você ganhou. Isso, foi o meu primeiro campeonato, na verdade, né? Foi em março. Então, esse aqui foi o da categoria, que eu ganhei o primeiro lugar da categoria júnior. E daí, esse aqui foi o... Isso já é maior, já não é júnior. É, esse aqui é o... Esse aqui é o overall da noite. Então, esse aqui, o overall é o campeão dos campeões. Olha que legal. Então, entre todas as subdivisões da minha categoria, eu fui o campeão, né? Então, eu disputei contra os outros campeões e daí... Acabou ainda. Consegui ele também, é. Bacana. É um que a gente não contava bem, né? Em relação ao preparo, porque você estava me explicando, e até porque eu vi ali nas fotos, a pessoa, ela fica com a pele num tom diferente, né? É passado algum produto para ela poder competir, não sei, para brilhar mais, para os músculos aparecerem? Se fica o dia todo sem comer para competir, para não ficar uma gordurinha ali, só ficar músculo? Não, pelo contrário. Como é que é? Então, a primeira, falando sobre a pintura, ela é uma pintura específica mesmo. E cada categoria tem a sua pintura. Alguns entram com um pouco mais brilhosos e outros só apenas pintados. Amanhã, o Alisson já vai passar por essa primeira camada de tinta, já vai fazer a primeira pintura, né? E realmente existe toda uma preparação. Nós brincamos que na última semana que a mágica acontece. Então, todo dia tem uma pequena mudança na quantidade de água que ele vai tomar. Não pode tomar muita água? É. Amanhã, por exemplo, corta-se a água, fica até sábado sem tomar água. Você consegue ficar um dia todo sem tomar água? Tem que ficar lá. Tem que ficar lá. Meu Deus do céu, tem que ter um copinho do meu lado, tem que ficar lá. Então, é feita toda uma preparação para o dia da competição, né? Então, vai fazendo passo a passo, principalmente na última semana. Claro que ele já vem preparando há pelo menos quatro semanas para esse campeonato. Mas nessa última é feita toda uma preparação. E aí, hoje, ele está quase pronto. Claro que não naquela cor, né? Você está quase pronto? Está quase pronto. Então, tira a camisa. Vamos ver se está quase pronto. Ó, o Facebook está aqui. O pessoal pode comentar, né? Enquanto ele vai tirando a camisa para a gente ver como é que é essa estrutura. Eles têm... Qual que é o treino? Ele tem que pegar mais peso um dia antes de poder estar se apresentando? Tem muita gente que a gente vê que faz exercício no dia para o músculo crescer. Isso é normal no fisiculturismo também? Isso é normal. Os atletas, esses atletas de fisiculturismo, todos eles, são caras extremamente disciplinados. Tudo que a gente pode... Pode tirar. Não tem problema de estar ao vivo aqui, mas todo mundo... Olha isso! Está quase pronto, hein? Deixa eu ver se está quase pronto. Deixa eu ver se está durinho. Vou pegar. Deixa eu ver aqui. Gente! Faz assim. Faz assim. Misericórdia. Isso aqui? Dá para lavar roupa aqui, hein? Olha aí, ó. Faz a pose, Alice. Faz a pose. Vamos ver. Vamos ver a pose. Até as poses são diferentes conforme as categorias. Olha lá. Madre de Deus. Meninas, vocês estão vendo? Olhem isso. Muito bacana, hein? Parabéns. Eu acredito que para ter um corpo assim, não levou só seis meses. Pode ficar assim. Fica assim. Vai terminar assim. Senta. Depois a gente só pinta você. Não tem problema. Quanto tempo levou para você ficar com essa estrutura corporal? Olha, eu... Não foi só seis meses, né? Não. Vem de anos. Eu treino, como eu disse, vai fazer sete anos que eu treino, né? Mas na musculação mesmo... Ah, eu acho que você não pode falar. A gente esqueceu que está sem microfone. Então, lembrando, fala por ele. Faz sete anos que ele está... Aqui, olha. Faz sete anos. Pega o de mão ali. Pode falar. Agora você pode falar. Então, já fazem sete anos que eu treino já. Mas eu vim de outro esporte, vim da luta, então... Já tem uma base. Exatamente. Eu criei uma base, mas dieta, esse tipo de... Voltada para o esporte, não fazia. Era mais o treino mesmo. Eu sempre gostei de treinar. Daí o André, eu acho que enxergou isso em mim, viu que a estrutura era boa, não sei. Não viu o que que... Na verdade, eu não sei o que ele enxergou. Entendi. E daí ele resolveu apostar e deu tudo certo. Tá, a gente estava falando da pintura. Explica para a gente essa pintura. Então, ele está quase pronto. Está quase pronto, então hoje ele está sem tomar água. Amanhã, na verdade. Amanhã, na verdade. Hoje ele tomou água. Hoje ainda se está sem água. E ainda toma hoje exatamente na quantidade que está proposta. Então, até a água ele toma exatamente a quantidade de litros que nós montamos na preparação para ele. E a pintura? A pintura é amanhã? Isso. Ele vai fazer amanhã uma primeira pintura e um pouquinho antes de subir no palco faz outra. Para ficar naquela condição que a gente viu nas fotos. Mais bronzeado? Isso. Para os músculos aparecerem mais? É bem isso. Essa é a ideia. Que fazendo a pintura, os músculos fiquem mais aparentes. E aí com as luzes, isso facilita para a visão do árbitro e fica também mais bonito para o público que está assistindo, né? Você sabe que tem um monte de mulher que está escrevendo aqui, né? Estão escrevendo assim, a Raquel Guimarães, lindo, vai campeão. Um monte de coraçãozinho aqui. Essa daí é minha tia. Essa tia? É minha tia. Tomando um beijo para essa tia. Você não conta, hein? Um beijo com ela. Não conta. Conta sim. Ela sabe do teu esforço. Vamos deixar então aqui as redes sociais de vocês. Vamos colocar ali para o público de casa acompanhar. Ali está o teu nome, André. Isso. Budevix, lembrando que é André Turco. Tem o Facebook, só entrar em contato com você. Isso. Quem está afim, quem quer manter um corpo legal assim, procura que o André, né? Vai saber como é que funciona. Quer saber da profissão, pode falar com o Alisson também, né? Que o Alisson pode dar as coordenadas, o André também. E fica a dica para você, quer ficar com um corpo bacana, saber um pouquinho mais da profissão, Então, tem contato com eles. Meninos, obrigada. Isso, obrigada. Parabéns. Obrigado. E a gente volta a se falar, depois vocês trazem as meninas aqui também para a gente ver. Combinado. Tá bom? Obrigadão. E você não sai daí, que a gente já volta. Vamos voltar falando aí de vida saudável. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Legenda por Sônia Ruberti